ADEMIR HOMMERICH ADEMIR HOMMERICH MÚSICA MÚSICA Boa noite pessoal querido Aqui é o ADEMIR HOMMERICH Professor de música aqui de Canoas Estou aqui para apresentar o vídeo do Decordiano Destaque do Projeto Parae Que no mês de abril foi o Andrius Andrius Goulart Ele conseguiu nove pontos no Projeto Parae Parae é o seguinte P de participação A de ajudar os colegas R de responsabilidade A de alegria De tocar com a gente E de estudo De estar bem nos estudos Então ele precisa ter todos esses itens Para ganhar um P maiúsculo na nossa aula Tendo um P maiúsculo o aluno que tiver mais P's Se torna o aluno decordiano Destaque do mês No mês de abril então foi o Andrius E eu compus uma música instrumental Que eu gravei com ele E que chama-se Andrius Temm Então confira agora Se está aí Uma graça musical Música 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 Valeu! Ae! Sorrisão bem bonito! Oh! Oh! Oh, gente! Tira o dedo assim pra mostrar um pouquinho. Ae! Oh, Andes! Faz mais um sorriso antes, Andes! Tem que aparecer o dente! Ae! Dente! Não está aparecendo o dente! Agora tá! Pera aí! Mantenha agora a posição! Estata! Tá legal isso aí? Vai! Esse vídeo vai ficar bonito! Aaaaaaaaah! Tá aparecendo! Tá! Faz de novo tema 2 Último tema Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Para demonstrar o apoio A nossa banda e o apoio ao meu trabalho musical Ficaria muito orgulhoso Um abraço musical para todo mundo Até a próxima Pessoal querido Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um like E favoritar E inscrever-se no canal E compartilhar com seus amigos A cura também Estará se ajudando muito E é o maior incentivo Para que eu faça outros vídeos como esse Deixe o vídeo e sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal Nest for all always E Sorry A CIDADE NO BRASIL